Mais um jogo aqui do torneio na Arena Marques, no Horizontino 0, Atleta do Cinto Meio também 0, vai ser definido nas penalidades máximas, na bola o camiseta número 10, juizão autorizou, errou, correu, guardou. Na bola o camiseta número 29, do Atleta do Cinto Meio, lá na frente, lá na frente, isso, é aí mesmo. Camiseta número 29, juizão autorizou, correu, e é gol. Bateu bem, pai, viu? Agora o camiseta número 9, o Ellison, do Novo Horizontino dos Baixões. Juizão autorizou, correu, e é gol. Na bola o camiseta número 22, do Atleta do Cinto Meio. Juizão autorizou, camiseta número 22, correu, e é gol. A bola o camiseta número 18, Valbim. Juizão autorizou, Valbim na bola, correu, e é gol. Agora vai ele, o camiseta número 28, Célio. E aí, Célio, Célio, e aí, que tu sabe, Célio? E aí, Célio, pode ter mais tronha, pode matar o Rio. E aí, Célio, vai ser ele, hein. Juizão autorizou, Célio na bola, correu, e é gol. Na bola o camiseta número 20, Thiago. Juizão autorizou, Thiago na bola, correu, e é gol. Na bola o camiseta número 17, do Atleta do Cinto Meio. E se fizer empata, se errar, perde. Juizão autorizou, correu, e é gol. Agora vai o camiseta número 4, do Novo Horizontinho dos Bastiões. Juizão autorizou, número 4, parou, pensou, correu. Guardou. Juizão autorizou, camiseta número 15, do Atleta do Meio. Correu, correu, e é gol. Na bola o camiseta número 7, para o Novo Horizontinho dos Bastiões, ajeita a bola com carinho. Autorizou, correu, e é gol. Autorizou, correu, e é gol. Manu, vai, foi gol. É gol. É gol. Trovou a camiseta número 21, Manu. É Alex, lembra? Lembra? Vamos lá, mano. Autorizou, Manu na bola, correu Manu, e errou, o Horizontino passa de fase.